O que tá havendo aqui? Treino corpo a corpo. Lutar em longo alcance é uma boa estratégia para máquinas. Mas enfrentar um soldado inimigo significa ficar cara a cara. Sou Lirok. Eu comando a arena aqui em Lan Sartente. Ouvi dizer que você curou a ferida na areia. Talvez agora o comando relaxe no racionamento de água. Você pode treinar aqui se quiser. Mas você só pode trazer uma lança e um arco de treino para a arena. Todo o resto fica comigo. E se você quiser testar suas habilidades de luta, eu também tenho desafios. Conclua todos e você vai poder me enfrentar. O que acontece se eu vencer? Eu vou te dar uma marca para provar que você dominou a arena. Ganhando a minha marca e a dos mestres de arena do Baluarte em Farpantan, você vai poder desafiar a Tenaz. Acho que já ouvi falar dessa Tenaz. É uma treinadora, Tenekfi? Não é só uma treinadora. A Tenaz é uma guerreira lendária entre os clãs. A mestra dos mestres. E só quem prova seu valor nas arenas tem direito de treinar com a Tenaz. Incluindo forasteiras? Sim. Se tem ser, todos os mestres de arena. E aí? O que vai ser? Se você quiser praticar ou encarar um desafio, é só me avisar. Foi uma boa luta. Depois dessa, vou ficar com algum roxo de lembrança. Aqui. A marca prometida. Obrigada. A primeira? Então? Você deve ir até as arenas do Baluarte em Farpantan. Conquiste as marcas. Depois a poder desafiar a Tenaz. Poucos conseguiram isso. Mas acho que você tem potencial. E se você quiser treinar mais ou encarar outro desafio, me avisa. A arena estará sempre aqui. Já vou indo. Me avisa se você quiser treinar na arena de novo. Tchau.